...de daqui Alguém pensa como eu O certo ou errado Eu não mudo e te esqueço Como alguém já esqueceu Um dia eu vou te ver E você vai me encontrar Diz, Luciano Tudo que você me diz é importante, sim Ah, é? É Marina O que eu tenho pra te falar É isso Ah, não Vai ter volta Volta aqui, garota O que eu tenho pra te esconder O que insisto em sentir Ninguém esquece Ninguém esquece Marilu? Sim. Alex, relaxa, irmão. Tu fez a coisa certa. Você sabe, Luciano e Marina foram feitos um pro outro, cara. É, mas eu não devia ter metido entre os dois. Sabe, às vezes eu fico pensando, se eu não tivesse ido pro festival, nada disso teria acontecido. Ah, não tinha que ter ido pro festival. Aí você não ia pro festival, não me conhecia, não ia ter nossa banda. O que que eu tô falando? Falei besteira, Brunão. Outra coisa, não fiquei de pensar o nome pra banda? Encontrei. Mentira, fala aí. Tu-du-du-du-du-du. Quadribanda. Oh! O moleque! Irado! O moleque de gão vai ser amarrado. Quando é que a gente vai poder conversar em paz sem ninguém pra atrapalhar? Como a gente fazia quando tava em canoa quebrada, né? Leandro. Eu te amo, Marina. Nem me lembro mais quando nasceu o sentimento, mas a sensação que eu tenho é que eu te amo desde sempre. Mas e a Beridinha? Eu e ela a gente não tem nada a ver. Acredita em mim. Acredito. Eu quero estar do seu lado. E comigo você nunca vai estar sozinha. Então não vamos mais perder tempo, Luciano. Tá aí tudinho, seu monte de vaca. Não lhe devo mais nada. Esse dinheiro não paga a coceira que eu passei, ouviu? Não paga, eu também pague. Não vai nem pensar. E a senhora desse por satisfeita por eu não entrar na justiça, exigindo uma indenização por danos físicos e morais. Vambora, meu filho. Vambora que essa mulher me dá alergia só de olhar. Menos, pai. Menos. Viu a crocô de laxa que esse homem fez comigo, Yasminzinha? Me enganou? Ainda me deu prejuízo. Ah, tome tenência, tia Filó. Pensar que dança tão bonitinho. Meu Deus não dá asa à cobra mesmo. Yasmin! Yasmin! Ai, larga tudo, segura o babado e vem comigo que os meninos estão mudando o visual da escola. Mentira, você... não. Vem! Tchau, doidinha da vila. Ó, o respeito. Tchau, tchau. Oi, tá tudo verde aí, pô? Tá aqui, tá aqui. Pega aí. Noite de um verão qualquer Deixa que ela entenda o traço É, migrante. Esse é o novo, múltipla escolha. Com a cara dos novos alunos, né, rapaz? Com muita amazônica. É, que boa. Vamos ver, né, cara? Nossa, mas não é que eles mobilizaram todo mundo? Não, tá ficando lindo, né? Ainda bem que eu tô aqui registrando tudo com a minha camerinha. Ok, ok. Mas assim, eu tô pensando aqui, será que ninguém lembrou de pintar o retrato da maior deusa grega, cantora pobre, né? Que, por sinal, estuda aqui. Sou eu. Muito bom aí, Juliana. Já sabia da sua ideia. Você tá se saindo uma excelente educadora. Porque educar não é impor nada aos alunos, e sim ajudá-los em suas descobertas. Muito bom mesmo. Nada nem ninguém vai separar a gente do céu. Nunca mais. Droga. Tchau. Tchau, tchau.